Como passar a XTZ ou YBR 125 para 153.24 cilindradas? Peças que você vai precisar. Pistão 4mm acima do modelo original, pino cursado de 2mm, flange de 2mm. Não é necessário trocar a biela, desde que ela esteja em boas condições. Aqui é um exemplo, essa flange é da 150mm, beleza? Mas é uma flange, estilo isso aqui, só que para o motor da YBR ou XTZ 125 de 2mm. Se você só chegar e montar, vai ter uma taxa para o álcool. Para você fazer o acerto da taxa de cobreção, é só você tirar 1mm na cabeça do pistão e fazer 1mm de cava na admissão e 1mm de cava no escapamento. Assim você vai ter uma taxa de 10.2 a 10.5 de taxa e vai passar a XTZ 125 ou YBR 125 de 125 cilindradas para 153.2 cilindradas reais, beleza? Gostou dessa dica? Me segue para mais vídeos como esse.